Cristo, Jesus, no Teu Santíssimo Corpo e Sangue, encontramos o sentido da nossa vida. Comungar do Teu Corpo e Sangue é participarmos na Tua Boda de Amor, na Tua Ceia. É revestir a nossa vida inteira, Tu traz no especial do Teu Amor. Assim como somos e como vivemos, Tu vens às praças e às ruas, aos lugares desertos e nas multidões, em todos os cantos, nos chamas para ir até Ti. Aqui estamos, Senhor, para Te louvar e bem dizer, assim como somos. Vem e adora, louva, glorifica. Vem e adora, louva. Adoremos agora Vem Entrega o teu coração Vem Assim como és adora Vem Assim como és perante Deus Vem Vem Adoremos agora Vem Entrega o teu coração Vem Assim como és adora Vem Assim como és perante Deus Vem Toda língua confessará Tu és Deus Todos os velhos se dobrarão Uma grande graça esperará Quem hoje te acolher Toda língua confessará Tu és Deus Todos os velhos se dobrarão Uma grande graça esperará Quem hoje te acolher Vem 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 Obrigado. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, ó Cristo. Diante de Ti, por Ti, para Ti, e também por nós. Tu convidas cada um a sentar à mesa contigo, a irmos à Tua Buda. Ensina-nos sempre a vestir o traz no oficial do Teu amor. Faz-nos entrar para a Tua festa, mas revestidos de Ti. Mesmo no pouco, mesmo na grande provação, mesmo nos nossos desertos, ensina-nos a confiar em Ti, a viver em Ti, que de pouco fazes muito e do limitado eternidade. Te adoramos, Te bem dizemos, Te glorificamos. Tu conheces e sabes que muitos de nós estamos feridos. só vestimos o traje do luto e precisamos de sair da Tua cruz, de crucificado, sofrador. Precisamos sair do Teu túmulo de frieza. Precisamos de chegar à Tua manhã de ressurreição. desse vínculo e desse traje que nos revela a vida nova que nos vem de Ti. a Tua manhã Amém. 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 Isvah Adonai. Isvah Adonai. Shalom. Amém. Tu conheces cada um de nós e a nossa história inteira e tudo o que nesta tarde e neste momento trazemos o nosso pensamento no nosso coração, nos nossos sentimentos, tudo o nosso ser e nas nossas relações. Amém. Queremos-te entregar tudo o que somos e vivemos. Queremos estar sempre nas tuas bodas, ó Cristo, a vestir sempre o traz no oficial do teu amor. Amém. 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 Amém.